olá olá queridos bem vindos a mais um vídeo neste canal bem-vindos à vida de tatá hoje faremos um tour uma tour é uma tour ou um tour uma tour um tour hoje eu decidi fazer um tour pelos meus cremes de pentear finalizadores ativadores de cá com base neste comentário aqui ou aqui não sei direito mas enfim já tem um vídeo fazendo uma arrumação aqui jogando fora milhões de produtos vencidos mas como vocês podem ver tá precisando de uma outra organização e hoje eu vou começar a mexer então vou aproveitar e mostrar para vocês então aqui tem essas coisas que né não dá para classificar é mais bagunça mesmo aqui shampoo e tal condicionador finalizadores e máscaras então como eu falei para vocês hoje eu vou fazer o vídeo dos finalizadores etc e tal mas se vocês quiserem posso fazer tour pelas máscaras posso fazer tour pelos meus produtos de pele posso fazer tour pelos xampus condicionadores né que a gente está fazendo vídeo todo dia e precisa do negócio do conteúdo tá botando um sovaco para jogo vida que segue eu também vou fazer esse vídeo separado tipo finalizadores máscaras xampus etc e tal porque eu tenho uma tendência a falar bastante sei que esse vídeo vai ficar longo só aqui ó aqui é só uma prateleira ainda tem a outra lá eu vou passar tudo aqui para essa caixa e aí vou mostrar tudo para vocês ali no quarto e aí vou aproveitar e passar um paninho aqui tá bom então ó aqui é a primeira prateleira bastante coisa né bora lá é eu entendo que ninguém precisa desse tanto de creme sempre fui assim então eu não sou parâmetro para ninguém eu sou consumista então assim e não é apenas pelo canal sabe agora ainda tenho a desculpa do canal mas eu sempre fui assim sempre de consumir muito produto de beleza no geral embora às vezes não pareça porque também não sou obrigada nada produto que a gente compra e não gosta né mas graças a Deus que aqui em casa minha mãe tem o cabelo cacheado também então assim se eu não gostei ela usa porque sabe que ela faz ela pentei o cabelo seco ela faz umas barbaridades assim então tipo para ela tanto faz definição maciez para ela tanto faz ela gosta de maciez mas assim nada que vai tirar o sono dela entendeu gente esse aqui é o day after do creme origem eu esqueci de falar para vocês para mim tá ótimo só que hoje o cabelo não tá assim muito macio não vou confessar para vocês ó vou começar por esse aqui que era que aqui ó na estante que era forma e eu amo meus cachos a maioria desses produtos tem resenha aqui no canal e aí eu vou deixar aqui embaixo na playlist tá porque não vai dar para listar todos então beleza beleza tem esse aqui que esse aqui eu deixo ali para minha mãe usar eu adoro ele de verdade ele é cheiroso mas lá mas ele é muito grande então ele rende muito então tá ali nós duas usamos tranquilamente tenho esse aqui também ó da sou power color curls ele tá acabando porque às vezes eu misturo ele em alguma coisa mas infelizmente eu amo sou power sou power é tudo para mim só mas esse aqui infelizmente não para mim não dá certo eu já vi muita gente elogiando e ama né mas para mim não dá certo tenho esse ativador de caixas meus cachos de cinema e eu amo é um dos meus favoritos tem a vou aqui embaixo também tá a lista dos meus finalizadores favoritos ele é ótimo gosto muito esse aqui ó eu uso só para revitalizar mesmo power black comeback acho que ele faz bastante diferença principalmente você tá tipo lá para o terceiro dia é ter assim ele é muito bom eu tenho o curly whirli da lula cosmetics não é o meu favorito mas já foi meu favorito era o creme que eu mais usava eu pagava sei lá setenta reais no pote feliz você acabava eu comprava outro acabava eu comprava outro mas assim não é mais a minha realidade tenho esse aqui ó que eu comprei para fazer a finalização da juliana luz e que ficou muito bom vou deixar aí aqui sei lá por aí tá por aí e eu gosto eu passo ele de vez em quando sozinho assim no cabelo nos de afters eu gosto bastante que ele ajuda a definir é e ele promete controle de frizz gel relaxante gosto muito tem da sala online também tenho esse ó tô de caixa de mel ativador de caixas que eu não gosto assim ele é leve nosso cheiro eu não sei se eu gostei da primeira vez mas assim hoje eu senti não foi a melhor coisa não e ele vem escrito super leve ele é super leve e ele sei lá não fez nada pelo meu cabelo infelizmente triste dizer mas em compensação tem esse aqui que está entre os meus favoritos ele é cheio das parafinas porém ele está entre os meus favoritos e eu amo ele gosto muito gosto do cheiro salão online tá com cheiros muito parecidos né mas esse daqui eu gosto muito ele é para cabelos 3a a 4c menina cheia está aqui ontem perdido embaixo da estante fazia muito tempo que eu não via mas aí eu fui limpar e achei ele ó pudim pudim de definição e eu não amei mas gosto assim ok mas não amei eu prefiro a gelatina eu comprei esse aqui um dia desses para fazer umas reconstruções e ainda não usei mas ele pode ser usado na finalização ou pode usar também para enxaguar então ele está aqui bio extrato escravite essa linha tem um cheiro perfeito é muito muito bom eu tenho esse aqui da magic beauty eu gosto muito dessa marca magic beauty eu usei dois produtos apenas o para definir creme de pentear finalizador e esse aqui que é uma bomba de nutrição o creme é muito bom mas eu também fica assim ai meu Deus vou usar só um pouquinho que acho que foi uns 45 reais e esse aqui eu comprei numa promoção na dermabox eu gosto muito quando meu cabelo tá muito 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 seco eu ponho ele até no pré-poo e tal e é muito bom e ele tem proteção térmica tem esse aqui também ó gente lovell cacho mágico eu gostei dele assim mas eu esperava muito mais não vou mentir tem a resenha dele aí no meu canal esperava muito mais esperava um milagre tal mas assim ele é ok e ele é caro cara paguei cinquenta conto cinquenta reais você tem que vir e fazer a fitagem no meu cabelo você tá doido tenho essa aqui ó finalizador da bestratos no e low pool gosto tanto dele mas eu acho que ele tinha que ser um frasco maior eu gosto bastante desse daqui acho que eu nunca falei né não sei porquê mas eu gosto sim eu uso quando meu cabelo tava mais curto eu usava mais porque daí ele rendia mais né agora é outra situação tem esse daqui ó da natu hair que na verdade eu tô esperando acabar mesmo eu de vez em quando misturo com alguma coisa foi bom mas assim nada que nossa comprar de novo não foi tá mas é uma linha que vale a pena porque é barata e os produtos costumam ser mais oleosos assim então ele é muito bom tenho esse aqui ó da sala online é ativador de caixas radiance que eu ganhei naquela daquela embaixador quero ser embaixadora da sala online da da última vez eu não sei nem se foi ano passado se foi ano retrasado só que eu nunca usei ele assim só pra finalizar sabe eu tenho o costume de quando meu cabelo tá é no day after eu abro o armário que tiver na minha frente eu passo e ele é um dos que eu passo sim então não sei precisaria finalizar o cabelo com ele sozinho pra saber ele promete nutrição parece ser bem legal né posso fazer um teste com ele sozinho né tem esse aqui ó da ticas pra cabelos os crespos que eu gostei do resultado mas não gostei da sensação é um dos cremes que mais me deu definição assim 100% surpreendente mas ele não deixa o cabelo macio meu cabelo não ficou macio gente daqui eu fiz um vídeo há milhões de anos atrás e eu não consigo terminar eu não entendo não consigo entender não gosto da sensação no cabelo mesmo misturando com cremes sabe eu preciso usar mais ele vai demorar para vencer mas tipo assim eu não sei lá um negócio que eu não entendi muito bem ah não sei não sei direito esse aqui também ó que é um gringo not your mother's king moves living conditioner vejo muito as gringas usando essa marca e eu fico meu Deus precisava tanto disso comprei a linha toda ainda não testei porque eu tô com uns probleminhas aí de logística de logística aqui em casa mas vai dar certo fica no pai ainda esse mês vocês creem eu creio ou glórias tenho esse aqui também ó já tô de caça online maionese eu não sei nem se fabrica ainda mas é desses negócios de maionese eu acho que esse daqui foi o meu preferido porque a maionese não sei deixa meu cabelo meio enrijecido gosto desse aqui gosto do cheiro gosto da textura meu cabelo não fica ruim não com esse daqui fica bom esse aqui ó eu amo hum tá acabando não pode acabar não pode acabar eu amo muito tabuestratos cachos e crespos esse aqui além dele dar definição e o meu cabelo ficar brilhoso do jeito que eu gosto é um dos cremes que mais deixa meu cabelo macio as pessoas me perguntam já me perguntaram aqui é algum creme que deixasse o cabelo bem macio esse aqui deixa meu cabelo bem macio eu gosto muito você nunca errou aí tem esse aqui ó da Luna Blue que eu tive uma experiência estranha porque eu fiz reconstrução tal usei a linha toda e a linha que eu tenho deles é de reconstrução então usei a reconstrução e usei esse meu cabelo ficou tão duro sabe duro? não sei explicar e aí eu meio que peguei trauma nunca mais eu usei ele tá cheinho vou ter que arrumar uma função aí pra ele um dia que eu tiver feito uma hidratação ou alguma coisa assim pra ver se ele se comporta melhor no cabelo tem esse daqui da Love Beauty and Planet eu tô sempre elogiando o Love Beauty and Planet além da iniciativa ser 100% da hora um negócio de cuidar do planeta e reciclável e vegano e não testado em animais enfim ele é cheiroso é a coisa mais cheirosa aqui nossa é um negócio mais cheiroso dessa marca aqui mesmo eu prefiro a máscara o condicionador enfim mas eu gosto bastante desse daqui também porque também deixa o meu cabelo macio além do perfume que não sai por nada é perfeito nunca errou tenho esse aqui ó da Salon Line meu liso que eu uso às vezes quando vou fazer chapinha sabe? que é raro mas eu faço então eu uso ele tem um cheiro bom eu gosto tenho esse da Oh My Cosmetics que também gostei bastante mas acho que não é nenhum que eu compraria de novo será que é? faz tanto tempo que eu não uso ele eu nem lembro mais menina não lembro mais mas ele é liberado pra low e no pool e eu lembro que eu gostei eu gosto todas as vezes que eu uso mas não lembro se ele estava nos meus favoritos mas tem o da Natura Soul creme para pentear que também assim nada muito ok sabe? tem o Niel Gold cachos do meu jeito de linhaça gosto muito gosto bastante mesmo ele deixa o meu cabelo macio também além de definido bonito tenho esse daqui que paguei mil reais da Redken brincadeira mas ele é muito muito caro e o meu cabelo ficou feio é isso teve gente que falou seu cabelo ficou bonito tem resenha no canal ficou bonito mas não não ficou não não vem não que não ficou não aquelas eu não gosto não gostei vou usar até acabar obviamente mas o condicionador ele vem dá um resultado muito melhor só que também não sei se vou ficar comprando porque não é barato não depois você vai procurar Redken Curvations tem esse aqui ó gente super olhos que era o meu favorito da sala online ativador de caixas umidificador e eu gosto dele sabe? não do jeito que eu gostava eu sempre comprava ele eu comprava esse comprava Curly World acho que comprei mais de um mas é não sei se compraria de novo sabe? ele tá aqui tenho esse aqui também ó da OGX Coconut Curls e a minha experiência com ele foi traumática meu cabelo não ficou bom não ficou bom nem pro vídeo nem depois as outras vezes que eu tentei usar então ele tá aqui já coloquei ele no banheiro lá pra todo mundo usar de alguma forma ele voltou pro meu armário então fica aí o mistério não sei o que está acontecendo será que ninguém gostou? não sei tenho osse também acho que esse aqui é o meu terceiro frasco terceiro ou segundo frasco gosto bastante de osse só que ele custo-benefício não tem é péssimo mas ele é bem bom precisava ser maior e ter um valor um pouco mais acessível mas eu gosto bastante e provavelmente se acabar vou comprar outro tenho aqui esse gel aleatório que ainda não fiz nada com ele da Oribell vende até na loja de um real esse daqui e tenho também esse Fixing Mousse que tem vídeo aqui finalizando com mousse e que ficou muito bom o meu cabelo e as vezes eu passo sim na hora de finalizar gosto de fazer esse daqui gosto de usar tem esse daqui também o que é isso? o spray hidratante que eu uso de vez em quando também só quando meu cabelo está muito terrível e quando ele é o primeiro que está lá na frente mas não é nada surpreendente gente aqui está a segunda caixa e bora lá é a última ó gente o que eu tenho aqui é e a Masterol de Argan que já quebrou a válvula quebrou mesmo dei pro meu pai consertar e ele não conseguiu não então vou ter que comprar sei lá o que ou transferir ele pra outro potinho já usei assim no Day F então não posso dar nenhuma opinião mas e a Masterol não erra nunca né gente tenho aqui também o creme para pentear de caixa o Profix ele está nos meus favoritos porque ele deixa o meu cabelo macio brilhoso definido gosto muito tanto ele quanto esse aqui que sinceramente eu não consigo perceber muita diferença no resultado assim né mas porque eu também não sou de repente você é mais perto que eu você já tem resenha aí também no canal esse aqui está mais vazio que esse só isso que eu posso dizer mas não sei se é porque ele está na frente né porque no fundo no fundo eu não consigo perceber nenhuma diferença mas amo os dois é eu acho que dação online é uma coisa que vale a pena na minha opinião porque ele é baratinho né então tipo não tem muito o que é dizer eu tenho esse gel creme da negra rosa e assim eu não tive uma experiência boa o cabelo fica muito definido e bonito mas eu passo a mão assim parece que ele vai esfarelar tipo de tão áspero que meu cabelo ficou eu já tentei várias vezes eu misturo com creme toda sabe e o cheiro não é bom eu não sei se é esse que eu comprei sabe tipo assim eu gosto de apoiar eu acho ela icônica mas na maciez no meu cabelo não foi lá essas coisas sabe então eu fiquei meio entristecida mas ele tá aí às vezes quando eu vou fazer alguma coisa diferente eu misturo ele né e o cheiro dele nem minha mãe vai querer usar eu não consigo entender não sei se esse aqui tava com um lote um lote não sei esse aqui era o que eu tava falando do Red Cane Curvations ele é tanto condicionador quanto o Levin como o Levin esse daqui é um negócio bem diferenciado né mas ele sozinho eu acho que é 128 reais e aqui está o Magic Beauty que eu falei eu paguei 45 reais ele chama Curly Crush e é um dos que deixa o meu cabelo mais macio nossa Deus a sensação dele é um negócio totalmente diferente parece que você tá usando já usando usando um negócio já de um um negócio diferenciado da chiqueza sabe eu gosto muito gostei muito mesmo e eu queria comprar a linha toda toda vez que eu vou na Mundo Cabelereira eu fico olhando lá mas quem sabe um dia né tem esse aqui também gente que eu fiz a resenha ele é o finalizador da Hope gente que maravilha ele é maravilhoso o cheiro disso aqui nossa que delícia ele é muito bom muito bom e ele tem essa consistência ó tá vendo então um pouquinho que você pega assim ele vira aquele montão eu amei a Alessandra que me indicou essa linha e valeu muito a pena eu acho que ele custa uns 30 e poucos reais liberado para tudo não testado em animais gosto muito ele é da Bela tenho esse aqui também ó Bio Extratos e aí eu uso ele quando eu não vou fazer resenha nada específico só tô finalizando meu cabelo normal e aí eu quero passar algum creme que não tenha proteção térmica eu passo esse aqui só por cima assim eu gosto porque eu gosto do cheiro também aí ele dá um perfume e ele é a base de queratina então dá um negócio ali tem o filtro solar né se ele dá um negócio ali na estrutura gosto dele nunca errou tenho esse aqui ó da Soul Power que mostrei tem gente me cobrando pra fazer o teste da linha e eu vou fazer porque eu também quero né mas eu testo ele lá no tanque eu não tava podendo por causa das minhas costas mas a resenha vem desse daqui eu já usei ele antes e foi ótimo e eu quero saber se ele permanece ótimo né porque meu cabelo mudou mudou cor mudou estrutura né enfim tenho aqui um restinho inho inho dessa geleia da Pantene que é boa pra definir mas deixa o meu cabelo duro sabe tem só um pouquinho ó já tá acabando deixa o meu cabelo duro então eu misturo com coisas nunca uso ela eu tipo quando tem muito creme eu só pego assim e faço assim pra não ter muita interferência tenho aqui essa gelatina líquida da Dabelly e esse creme de pentear só que eu ainda não usei tá gente vai sair a resenha também tudo isso que eu tô falando que vai sair a resenha vai ter que ser esse mês pelo amor de Deus né me respeita tenho esse aqui também coisa de uma cacheada da Juviana e eu achei muito surpreendente deixo meu cabelo muito macio só que eu não entendi até hoje porque que ela não fala dele né então assim é um negócio que tá né meio ali escondido um mistério mas eu gosto muito dele deixa o meu cabelo macio só que não é barato né ele vem 300ml acho que é uns 25 reais mas eu gosto dele deixa o meu cabelo macio vou falar de novo porque quando eu falo assim que creme que tem seu cabelo macio eu penso nele penso no So Power penso no Bistratos e penso no Tô de Cacho e no Novex também não vou mentir e esse também lindinho creme de silicone de tutano eu adoro ele é perfeito ele é perfeito assim foi um dos primeiros Bistratos que eu usei na minha vida e assim marcou 100% tem marca que eu falo que você sabe que é um negócio mais profundo né Bistratos eu amo Bistratos Bistratos me nota tem essa aqui também ó gelatina da Nielle Gold Cachos do seu jeito que ela funciona com qualquer creme qualquer creme que eu usar e passar essa daqui o cabelo dá certo e eu sempre tive preconceito com gelatina não gosto de gelatina geléia e gel mas essa daqui deixa o meu cabelo macio então fui obrigada a dar o braço a torcer e aí depois dela eu venho fazendo mais testes com gel e gelatina né então gosto muito eu acho que ela é liberada pra low pool tem resenha aí no canal aí eu falo tudo isso nas resenhas tá eu tenho esse aqui também origem eu escolho cachos intensos que é o que tá no meu cabelo aqui esse aqui é um day after e eu gosto muito eu vi muitos comentários aí falando que deixava uma farofa que não sei o que mas pra mim ele foi muito bom gostava dele depois que fiz o big chop e continuo gostando tá eu usei ele ontem o palmolive eu amo o palmolive deixa o meu cabelo tão bom uma sensação tão boa é ele me dá uns dois day afters que acho que é o máximo que eu consigo ficar o cheiro é bom só que ele né gente tudo bom 150ml não tô entendendo ele é bem bom mesmo se você achar alguma promoção no mercado se você quiser fazer o teste faça o teste esse aqui é pra cabelo crespo mesmo e ele é muito bom tem esse creme daí no ar que eu comprei numa promoção da Ikeza que tava lá ó sabe quando você tá passando na fila do caixa e tem lá o negócio pra te dar o golpe cai no golpe falei aí comprei mas ele não tipo nunca finalizei o cabelo só com ele sabe eu passo geralmente quando tá no dia de lavar um dia antes no day after eu misturo com um monte de coisa mas ele sozinho eu nunca usei ele é um levin coco, abacate e argã toda vez que eu misturo ele com alguma coisa meu cabelo fica macio eu tenho esse gente da Carola Cosmetics não sei se vocês conhecem vocês conhecem? eu tenho alguns produtos dela se vocês quiserem que eu faça os testes eu faço eu nem abri esse daqui esse aqui é de mamão e ele é pra ser um defrizante com filtro solar proteção UV e proteção térmica assim eu espero né que é um defrizante deve ser aí ele tem a velanja de limpa antenol e colágeno nem abri que eu fico pensando ah sei lá não sei porque que eu não abri mas eu vou abrir um dia desse eu abro aí conto pra vocês tá? é tenho essa mascarazinha aqui ó que ela é tanto levin quanto pra enxaguar da OGX e esse negócio aqui eu gosto hein só que eu paguei 70 reais então assim gosto mas calma lá é muito bom e ele é tipo uma manteiga mesmo no final do ano isso aqui me salvou meu cabelo tinha sido recém descolorido e eu fui pra praia fui pra uma praia depois fui pra outra praia e eu enchia meu cabelo tudo aqui pra salvar assim aí o cabelo ficou lá inteiro sabe não ressecou nada e eu acho que isso daí ajudou 100% eu tenho esse E.E. Cream da Aquaflora eu gosto de Aquaflora toda vez que eu vejo a Aquaflora eu penso que vai ser bom tem um ali tô com preguiça de pegar não vou pegar não então esse daqui ele chama Energy Enhacer Cream 10 benefícios aos cabelos quimicamente processados foi assim que eu descolori então passava ele pra tudo antes de lavar depois de lavar no day after no não sei o que porque ele tem uns aminoácidos e não sei o que lá e eu gostava muito pra estrutura do fio até hoje eu gosto quando eu acho que meu cabelo tá meio mais com tendência ao quebradiço gente eu tô falando pra caramba quando eu acho que ele tá com mais tendência ao quebradiço eu passo ele e dá tudo certo tá tem aqui também o Easy Mix que vou confessar que não gostava não tinha achado um propósito e aí minha depois achei um propósito pra ele quando eu viajo também levo Easy Mix quando vou pras praias da vida aí eu passo antes da água depois da água à noite sabe deixo o cabelo macio Soul Power é muito bom eu falo Soul Power chega e aparece em coraçõezinhos nos meus olhos porque eu gosto muito e eu vou fazer o teste da linha toda pra terminar aí de selar o amor né assim eu espero não me decepcione Soul Power ele pode ser usado pra várias coisas coaxe pré-shampoo condicionador enfim tenho esse daqui que é a decepção da minha vida mas que achei ó eu usei ele pela primeira vez com o cabelo bem molhado ele é da On Jacks eu paguei R$106 tudo bom R$106 e eu usei ele com o cabelo molhado foi muito ruim e aí eu ficava tentando empurrar com a barriga sabe ele tem um cheiro bom de chiclete ele tem uma aparência estranha sabe é uma linha gringa que veio pro Brasil só que não veio barata né então não sei se fez tanto sucesso quanto eles achavam que ia fazer mas enfim e aí com o cabelo molhado não deu certo mas finalizando com o cabelo seco menina deu bastante diferença o cabelo ficou bem bonito vou deixar aqui embaixo se eu lembrar se eu não lembrar tem aí no canal bota lá no pesquisar que você acha tá bom e aqui está o meu creme favorito da vida todinha Curly on Cream não quer eu amo Curly on Cream porque ele deixa meu cabelo macio ele me dá tudo que eu quero me deixa o cabelo macio definido e que mais macio definido e com brilho sempre é então assim eu gosto dele as pessoas tem muitas regras pra usar Soul Power e pra mim não tem nenhuma eu só passo do jeito que eu passar ele funciona fica do jeito que eu quero não sei se é psicológico pode ser também gente então é isso depois de milhões de produtos né 255 produtos o vídeo chegou ao fim eu já falei demais mas eu espero que vocês tenham gostado se você procurou aí no canal e não achou a resenha de algum desses produtos que eu falei deixa aqui nos comentários que eu vou tentar fazer tá vou ver se tem ou não tá bom um beijo até o próximo vídeo esse vídeo ficou gigante eu espero que você tenha chegado até aqui se inscreve aqui no canal me segue lá no Instagram um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau